Para quem não mora em Teixeira, a cidade tem uma feira que acontece todas as quartas, próximo ao Mercado Caravelas, no bairro Vila Vargas. Com o passar dos anos, a feira se ficou desorganizada e oferecia perigo aos pedestres por causa da Avenida Getúlio Vargas, que fica ao lado. A Prefeitura promoveu mudanças na feira, é o que a gente vê agora. Desde a semana passada, caminhões como este aqui não podem mais estacionar as margens da Avenida Getúlio Vargas. A partir de agora, a feira de quarta muda de lugar. De acordo com o secretário de obras e infraestrutura do município, Valdo Gusmão, o local não era adequado para as vendas, já que ameaçava a segurança dos feirantes e clientes. Essa feira de quarta era uma feira que causava muitas preocupações com a população, riscos de acidentes, falta de higiene e falta de estruturação. De acordo com o secretário de agricultura, essa mudança vai se ajustar aos poucos, já que é preciso a participação de várias secretarias do município. A descarga de alimentos e a permanência do veículo para vender produtos vai ter local adequado, para não atrapalhar o trânsito da Avenida. Seu Ederaldo estava estacionado e ele não sabia que a determinação já estava valendo, uma vez que a feira é itinerante e ainda não há fiscalização nem sinalização. Segundo o guarda falou que não pode mais estacionar aqui, a partir da outra semana de antes já não vou deixar mais daqui, já vou procurar o local que eu posso estacionar o caminhão para me deixar o caminhão. As bancas serão padronizadas de acordo com a lei e o mercado caravela será revitalizado. De acordo com o secretário de agricultura, em 90 dias estará pronto. Nós estamos aí com um projeto em estudo, no sentido de padronizar as barracas por tamanho, porque aqui você tem feirantes dos mais diversos matizes. Tem feirantes que ocupam espaço de 12, 15 metros quadrados, como tem o feirante que vem da roça, ele ocupa apenas um pequeno espaço de 2, 13 metros quadrados com sua mercadurezinha, entendeu? Então, aí nós vamos estar fazendo um cadastramento, já começamos esse cadastramento, para identificar um número real de feirantes, bem como o tamanho do espaço que cada um vai utilizar para que nós possamos, nesse estudo, estar fazendo essa padronização. Isso é um trabalho de médio prazo, que a gente vai chegar lá numa condição muito ideal. Seu Devaldo, que tem uma banquinha de vender queijos, gostou da mudança. Porque lá era um perigo, o povo ter deixado aquela pista ali toda hora, e aqui não, aí ficou a estacionamento de carro, a pessoa pode chegar e estacionar o meu carro, para comprar na feira, e está bom, ótimo. De acordo com alguns feirantes, ainda falta muito para que valha a pena a mudança, como definir os pontos, por exemplo. Elielma e Zene, que trabalha há mais de 20 anos aqui, dizem que muita coisa precisa ser definida. Ficou muito apertado para a gente que trabalhamos aqui, ficou um encostado do outro, ficou um trem desorganizado, eu acho que sim. Eu acho que deveria fazer uma coisa mais organizada aqui, colocar cada qual no seu lugar, esbagunçou tudo, cereais para lá, outros ficam para cá, tempera, a menina que trabalhava lá do outro lado, botou ela aqui do meu lado. A organização foi boa, só que a feira é pequena para tanta gente, então muitas pessoas ficam nos pontos ruins, eu vendia, não estava vendendo mais, fica difícil, né, para agradar todo mundo, mas melhorou, porque o trânsito estava feio ali, né. É, é difícil, essas mudanças geralmente causam bastante impacto, né, o que a gente sabe, inclusive o que o jornalismo da TV Sul Bahia já mostrou, é que o trânsito ali próximo ao mercado Caravelas realmente estava complicado, risco de atropelamento e já registro de atropelamentos ali, né, por conta da feira ficar muito próxima da Avenida Getúlio Vargas. Agora a feira ficou mais distante, o trânsito ficou um pouco mais organizado.